Olá família tudo bem com você já estou bem aqui quem fala é o moço emocionante irmão antes de tudo inscreva-se no canal e deixe seu like o morro que trago hoje a frente que tu não tocas a música do Mr. Paul porque que tu não falas do Mr. Paul estou a falar sobre uma exceção aqui já a porque que tu não tocas a música do Mr. Paul eu só quero elucidar uma coisa recordam-se vocês que o Mr. Paul proviam de passar as músicas dele talvez eu estou a fazer aqui o dono da música pediu ok não estou fazendo nada demais agora se ele disser que autoriz para você voltar a passar as minhas músicas aí na tua televisão nunca passou vídeo dele aqui vocês sabem que nós nem vídeo do Mr. Paul passamos aqui tanto da Liloca nem da família Paulo nós não passamos porque foi-me dito a mim que estou expressamente proibido de passar os vídeos da do Paulo portanto de repente só estou a fazer para evitar confusão agora não é aquilo que vocês estão a dizer é aplicar prédio não passa porque isso não não vocês querem ser rápido vocês querem ser rápido vocês querem ser eu tive uma rixa com ele e ele disse olha não passa mais meus vídeos não passa mais minhas músicas na tua TV não passa mais espírito nós simplesmente estamos a cumprir o que o dono e nós temos que respeitar o dono do conteúdo eu sou dono de um conteúdo e digo não passa meu conteúdo você não deve passar temos que respeitar portanto nós estamos a respeitar o que o dono disse para que nós fizêssemos portanto não é isso que vocês estão a falar vocês querem ser muito rápido eu vejo aí alguns comentários pessoas ficar para ele não passa porque inveja não que inveja meu este é um programa de música é um para será é um prazer imenso para nós passarmos de música nós promovemos todo o artista aqui não escolhemos nós promovemos todo o artista ok portanto nós não escolhemos artista porque falando disso e é uma coisa muito importante vocês têm que entender eu em particular sou uma pessoa que não mistura assuntos eu eu não misturo assunto meu quando estou aqui nós não misturamos assuntos aqui nós não temos problemas com ninguém mas é importante que vocês saibam que o próprio dono da música o próprio dono da música proibiu-me de passar as suas músicas os seus vídeos e mas nada é só isso e vocês sabem vocês sabem desse assunto agora eu não entendo uma bermuda já passou porque já não está na pau e não é problema agora eu não entendo porque que vocês estão aí aqui na futebol com o freddy a freddy está contra o futebol contra o burguês não 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 posso passar o dono da música não quer e eu tenho que respeitar o dono da música ele gastou dinheiro para fazer essa música gastou dinheiro para fazer o videoclipe portanto eu tenho que respeitar ele é o dono das coisas ok eu tenho que respeitar agora eu passo por vamos ter outro barulho de repente vou ser processado porque eu passei eu não sou distraído e nem me levaram com os vossos comentários porque se eu fosse um distraído por causa dos vossos comentários a vossa pressão eu iria passar depois eu chupava no fim de repente haver um processo aqui a freddy eu te disse para você não passar o meu vídeo processo cada advogado coitado de mim não tenho dinheiro nem para pagar indemnisação ninguém é chodro shimau O que é isso?